No próximo domingo você acompanha a cobertura integrada aqui da TV Franca com os parceiros nas eleições 2022 no segundo turno. Claro, você já nos deu o privilégio da sua audiência no primeiro turno, sucesso absoluto. E no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez com toda a nossa equipe trazendo as informações e a partir das 5 horas da tarde a marcha da apuração ao vivo. Já como você está acostumado com a apresentação dos números, é claro, da grande festa da democracia. Mas, enquanto isso, você vai ficando por dentro naquilo que antecede as eleições. Como, por exemplo, a partir de hoje os eleitores não podem mais ser presos. Salso Kinder, atualiza para a gente. Vamos lá, Samuel Sintra, é isso mesmo. A partir de hoje a gente tem essa mudança no cenário da justiça eleitoral junto ao setor criminal. A partir de hoje, portanto, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Está também prevista a prisão de pessoas que impeçam o direito de as pessoas transitarem livremente. As medidas valem até 48 horas após o segundo turno das eleições, conforme previsto no Código Eleitoral. De acordo com o Código ou com o artigo 236, membros das mesas receptoras e fiscais de partido também não poderão, viu Samuel Sintra? Deixa eu só atualizar aqui no JR23 as nossas imagens no ar. Agora sim, recapitulando aqui, portanto, de acordo com o artigo 236, membros das mesas receptoras e fiscais de partido também não poderão ser detidos ou presos durante o exercício de suas funções, salvo caso de flagrante delito. Segundo a legislação, nenhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até 48 horas após o encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito ao salvo conduto, direito de transitar livremente. Caso ocorra qualquer prisão, o detido deverá ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, a quem caberá verificar a ilegalidade da detenção. Confirmada a ilegalidade, caberá ao juiz relaxar a prisão e responsabilizar eventuais coautores da detenção da pessoa. Samuel Sintra. Pois é, é importante essa informação e é claro que a gente vai atualizando todos os dados também relacionados às eleições 2022.